Se você quer se tornar uma pessoa bem-sucedida e prosperar em todas as áreas da sua vida, faça parte do Fórmula do Sucesso, o melhor treinamento de desenvolvimento pessoal do Brasil. Link na descrição do vídeo. Escrevi um livro que chamei de Broxura do Milionário. Escrevi em duas horas, foi traduzido para 38 idiomas graças às minhas redes sociais e graças às pessoas que perguntaram se poderiam me ajudar. 38 idiomas e em um mês todo o livro foi escrito e traduzido. Isso mostra o quanto é importante ter bons amigos que te ajudam a crescer. Eu acho que as editoras de livros estão... morrendo. E isso, infelizmente, é algo muito real. Eu não ligo quanto ao download digital, isso não me interessa. Eu iria demorar cerca de 19 meses para escrever um último livro porque meu editor estava muito envolvido e supõe-se que eu não deveria escrever outro até terminar, então fiz um folheto. Eu escrevi esse folheto em duas horas e eu ganhei mais dinheiro em 19 dias do que qualquer outro livro que eu escrevesse em 19 meses. Ele foi traduzido para 38 idiomas. O outro livro que escrevi demorou 19 meses para conseguir escrevê-lo. E toda a energia gasta, assim como o dinheiro, não foram suficientes para que ele também fosse traduzido em tantas línguas como o livro escrito em duas horas. Graças a essa velocidade, agora eu sei o quão rápido eu posso trabalhar com a consciência de que o tempo é dinheiro. Mas a maioria nem mesmo entende o conceito do que isso significa. Eles dizem sem saber o significado dessa frase. Nos dias atuais, essa é só mais uma frase famosa perfeita para uma camisa. As pessoas não aplicam em suas vidas o que realmente significa tempo, é dinheiro. Elas não sabem como multiplicar, como ganhar. Os ricos ganham tempo e fazem do tempo dinheiro. Nunca diga eu não posso pagar. Meu pai rico me proibiu de dizer essas palavras. É melhor perguntar a si mesmo, como posso fazer isso? A razão de eu ter tanto dinheiro é porque eu não digo que não posso. Eu apenas procuro como fazer dinheiro para conquistar aquilo que quero. E nesse processo de como adquirir o que quero, eu cometo muitos erros e aprendo com eles. Foi assim que aprendi a ser quem eu sou. Pobres como meu pai sempre dizem que não podemos pagar. Então ensino que todos nós podemos. Mudei a opinião do meu pai e ele nunca mais me disse essas palavras. Eu infelizmente conheço pessoas pobres que usam o eu não posso diariamente. Isso me lembra quando eu conheci minha esposa Kim. Ela é incrivelmente linda. A primeira coisa que pensei foi que ela não iria sair comigo. Meus amigos me disseram, ela nunca vai sair com você. E eu disse, se eu deixar isso me impedir, isso nunca vai acontecer. Então eu a convidei para sair por seis meses. Então o que acontece entre este ouvido e este outro e o coração determina nossas vidas lá fora. Não há mundo lá fora exceto o que acontece aqui. As pessoas dizem, eu não posso pagar. Eu não posso fazer isso ou pagar pela faculdade. Os ricos são muito melhores que eu. Eu escolho não participar disso. Essa atitude é uma coisa que as pessoas podem mudar hoje mesmo. Você pode mudar a qualquer momento o diálogo em sua mente. Você pode impedir aquilo que diz que você não é capaz em seus pensamentos. Não pense se você pode ou não pagar. Mas sim como pode fazer seus planos darem certo. Isso fará com que você veja onde fará seus investimentos. E terá um futuro melhor. Uma vez que eu pedi emprestado 300 milhões de dólares para o banco. Eles não me emprestaram, mas eu tive que pedir. E eles me rejeitaram tantas vezes que eu me perguntava por quê. Eu sempre mostrava minhas finanças quando eu ia pedir um empréstimo. Um dia após ser rejeitado novamente, eu criei coragem e disse, Desculpe, mas você poderia por favor me dizer por que você me rejeitou? E ele me disse, por causa disso aqui. Disse ele apontando para os meus números. Assim eu perguntei, Se melhorar meus números eu posso voltar e tentar um empréstimo de novo? Ele disse, claro. Eu não voltei, pois sabia que ele iria me rejeitar de novo. É melhor eu ter certeza de que meus números são reais para corrigi-los no que estiverem errados. É enfrentar a rejeição da mesma forma que tive com minha esposa por seis meses. É apenas uma questão de força de vontade e de espírito. Eu sempre digo que se alguém já fez isso, você também pode fazer. Basta se empenhar e ter força de vontade. Pergunte como fazer. Acredite nas palavras, pois elas podem se tornar reais. Você acha que o Warren Buffett lê apenas por ler? A maioria das pessoas são pobres porque eles só lêem coisas inúteis. Eles olham para coisas inúteis como assistir vídeos o dia inteiro no Instagram. Muitos ficam no celular como se não tivesse uma vida. Alguns de vocês passam por 30 minutos no Instagram. E se eu perguntar o que você viu nesse tempo, vai responder que estava apenas deslizando para cima. Essa é uma mentalidade de pobreza. Os ricos não perdem tempo. Eles percebem que ser produtivo é importante. Eles não assistem muita televisão ou entretenimento. Se não trabalham, estudam seu ofício, melhoram. Direi de outra forma. Se eu preciso aprender um idioma, isso significa que devo esquecer aquele que já falo? É claro que não. Eu tenho que usar um certo tipo de roupa para falar sobre negócios para que me escutem? Talvez eu não fique bem com shorts e uma camiseta. Quando vou para corporações, não preciso fazer um acordo de como ir vestido. Eles não me pedem para ir trajado porque sou tão bom no que faço que não importa o que eu vista. Escute o que eu digo. Alguns de nós não usam terno, mas isso não determina o seu nível. Se você usa um terno e age como se ele compensasse as suas falhas, saiba que não é um terno que te tornará melhor. Muitos usam ternos porque acham que vão impressionar alguém com isso. Mas quando você passa por uma porta de empresa e trabalha dentro dela, você vê quem as pessoas realmente são. Então eu preciso que você coloque essa mentalidade de pobre de lado. Quando eu deixei meu trabalho para ser um empresário, minha mãe disse, O que você está fazendo? Não ouse desistir. Você quer me envergonhar? Você tem uma esposa e filhos. YouTube não te trará nenhuma segurança financeira. Quando eu tive essa conversa com minha mãe, eu estava tentando ser engraçado e educado. Então eu disse, eu não quero ser desrespeitoso. Eu te amo. Mas você não pode me ensinar a ser milionário. Porque você não é. Você vem da classe trabalhadora. Jamais nos abandonou e não estaríamos onde estamos sem você. Mas você me disse que cada geração deve melhorar. Então eu vou levar seus valores. Mas não sua ética. Os ricos não trabalham. Eles pensam. Muitos dizem que a classe trabalhadora nunca será rica porque eles não foram feitos para isso. Mas me escute. Este país ficou rico porque tinha funcionários que não recebiam pelo árduo o esforço que faziam. Então quando este país teve que começar a pagar as pessoas, o país começou a cobrar. Cobrar aluguel. Cobrar 3% para que elas se locomovessem. Falando da minha perspectiva, eu sou de Detroit. Lá eles recentemente demitiram 15 mil trabalhadores. E o presidente da ONG recebeu 22 milhões de dólares. 22 milhões de dólares para uma única pessoa quando 15 mil foram demitidos. E tudo para garantir que eles cuidem dos seus próprios pagamentos. Eu não quero desrespeitar ninguém. Ou fazer aqui um papel de vítima porque eu não sou. O rico não trabalha. Ele pensa. O pobre faz o trabalho. Os pobres confirmam no relógio a entrada no trabalho e dizem que ganham tanto por hora. Os ricos dizem, vou colocar alguém para trabalhar e ganhar dinheiro para mim até quando eu estiver em casa. Então você tem que decidir se continuará a fazer parte dos 99% ou se está pronto para ser do 1%. Porque não faz diferença de onde você vem. Não há diferença se você tem um diploma. O que faz a distinção? O que faz a diferença? O que faz a diferença é quando você deixa de ser 99% e está no 1%. Quando começar a pensar, agir e se comportar como alguém do 1% tudo vai mudar. Estou aqui para falar sobre sucesso. A primeira regra do sucesso é ter visão. E se você não tiver uma visão de para onde ir ou uma meta, você vai à deriva e não vai acabar em lugar nenhum. Eu nasci em 1947 na Áustria, depois da Segunda Guerra Mundial. Então eu tive muita sorte, pois acabei me deparando logo cedo na minha visão. Eu realmente não gostava de crescer na Áustria e mal podia esperar para sair de lá. Eu não conseguia me ver me tornando um fazendeiro trabalhando em uma fábrica ou algo parecido. Meus pais queriam que eu ficasse lá e tivesse uma vida normal. Mas era a visão deles, não a minha. Minha visão era totalmente diferente. Eu sentia que havia nascido para algo especial, único e grande. Um dia na escola, lembro que tinha 11 anos, e me mostraram um documentário sobre a América. Naquele documentário mostraram os enormes prédios, os arranha-céus, as enormes pontes, as pistas, rodovias. Tudo isso em um só lugar. Eu logo imaginei que aquele lugar era onde eu queria estar. Não queria estar num lugar com casas e prédios minúsculos. Queria estar na América. Um dia depois da escola, parei em uma loja de graxa e vi uma revista de fisiculturismo com o Reg Park na capa. Ele era Mr. Universo e estava nas telas como o Hércules. Aquilo me deu uma ideia e disse a mim mesmo, Uau! Esse será o plano para minha vida. Isso é exatamente o que eu quero fazer. Eu quero ser um campeão de fisiculturismo igual o Reg Park. Quero estar no cinema assim como o Reg Park. E quero ganhar milhões de dólares para ser rico e famoso como o Reg Park. No começo eu não sabia bem onde eu queria ir. Eu imagino que a maioria não sabe para onde realmente quer ir. Mas depois eu sabia para onde estava indo. Sabia que me tornaria um campeão de fisiculturismo como ele. Eu só tinha uma pergunta. Como faço isso? Fiquei tão aliviado porque quando você tem um objetivo, tudo se torna mais fácil. As pessoas me perguntavam quando me viam na academia, Por que você trabalha tanto? Trabalha de 5 a 6 horas por dia e você sempre tem um sorriso no rosto. Eu respondi às pessoas o tempo todo. Estou buscando o ouro. Na minha frente está o título de Mr. Universo. Então, cada repetição que faço me deixa um pouco mais perto de tornar essa visão realidade. A cada repetição que eu faço, a cada peso que levanto, é um passo a mais para tornar essa meta uma realidade. Eu mal podia esperar para fazer outro agachamento de 500 quilos, para levantar pesos de 500 quilos e fazer outras 2 mil repetições de abdominais. Eu não podia esperar pelo próximo exercício. Fui para Londres com 20 anos de idade. Ganhei o concurso Mr. Universo e o consegui como o mais jovem de todos os tempos. Isso só foi possível porque eu tinha um objetivo. Então, meu conselho é que você visualize seu objetivo e faça algo divertido para persegui-lo. Você deve ter um propósito. Não importa o que você faça na vida, você deve ter um propósito. Você tem que fazer algo todos os dias que te assusta. Quem descobriu isso foi Ellen Keller. Ela costumava pensar que era apenas uma surda e tudo que ela não podia fazer era algo que a assustava muito. Se tivermos muitas aflições, uma ideia simples como sair da cama se torna assustadora. Então isso se traduz em parar de listar apenas as coisas que te assustam todos os dias e começar a enfrentá-las. A essência do que eu gosto de fazer é que as pessoas realmente se arrisquem, que saiam de sua zona de conforto e então a riqueza virá. Porém, não se trata de apenas sair da zona de conforto e sim de mudar a sua realidade. Sua realidade é diferente da minha e você tem que reconhecer que é diferente para todos. Você deve mudá-la e se responsabilizar não apenas deixando a sua zona de conforto, se trata de não ser responsável por ninguém. Preste contas a você e conheça a si mesmo, porque em última análise, a única pessoa perante a qual você deve prestar contas é a você mesmo. A vida ficou mais simples agora com a internet, com e-mails e coisas com as quais a comunicação é instantânea. Você acha que deveria ser mais fácil, mas não é. Eu uso essa analogia. Há 25 ou 30 anos atrás, você iria comprar uma empresa de 100 milhões e as negociações seriam feitas durante o período de 4 ou 5 semanas, depois outras 3, 4 ou 5 para fechar o negócio. Assim, temos de 6 a 8 semanas para a conclusão do negócio. Com a internet, deveria demorar menos porque a informação é instantânea. Porém, ela leva o dobro do tempo. Para finalizar um negócio, demora em torno de duas vezes mais agora. Não há razão para isso. O complicado leva mais tempo, porque alguém tem que colocar seu nome na linha e quer se livrar da responsabilidade. As crianças de hoje têm essa necessidade e eles são orientados a se saírem melhor no programa de mentoria do que crianças mais velhas e adolescentes. E os jovens de 20 e poucos anos se saem melhor do que os de 40 e 50. E isso porque pessoas mais velhas carregam muita bagagem e maus hábitos que às vezes são difíceis de superar. E a motivação leva você a começar a ter bons hábitos, mas a maioria prefere os maus. Eu tenho os mesmos hábitos há cerca de 50 anos e eu não preciso pensar sobre isso. Se eu deveria comer, escovar os dentes, abastecer meus veículos e etc. É comum quando se tem a idade avançada como a minha, que você faça as coisas sem perceber que elas se tornaram um hábito. Eu não falho muito, mas se o faço, estou aberto o suficiente para não me envergonhar e sim aprender com aquilo que errei. Com o tempo, aprendi a ver as minhas qualidades e que sempre tenho escolhas. Eu sou rápido em atirar de duas maneiras. Para puxar o gatilho e tentar um novo negócio e puxar o gatilho e fechar um velho negócio. Você deve apenas girar a chave. Mas o que significa virar a chave? É algo como fechar um negócio. A maioria das pessoas que veem isso não deveria ter um negócio porque ou tem um prestes a quebrar ou estão lá pelos motivos errados e não tem coragem para fechá-lo, já que os outros irão falar mal dele caso seus negócios não prosperem. Você não tem ideia de como você se torna ilimitado quando não tem medo do que os outros dizem. São poucos os que veem isso. Muitos não prosperam por falta de autoestima, falta de coragem. Alguns acreditam ter autoestima apenas porque ganharam algum dinheiro, mas na verdade, quando comparados com 8 ou 10, 12 pessoas ao redor de sua convivência, vão começar a se perguntar se talvez elas apenas tiveram sorte. Todos vão passar e acreditar que é uma pessoa que só teve sorte. Eu fiz isso tantas vezes que agora sei que não foi sorte. Talvez na primeira vez, mas não 15, 20 ou 45. Eu sei bem, mas talvez a primeira vez tenha sido. Minha vida mudou quando eu era muito jovem. Quase sempre tive problemas, fui preso 4 ou 5 vezes. Estava na prisão e meu pai era policial. Fui voluntário em 1966, no auge da guerra no Vietnã. Eu cheguei aos 11 anos e isso mudou minha vida porque Foi a primeira vez que fui capaz de medir meu alto desempenho e comparar com outras pessoas. Dois terços dos CEOs da fortuna tinham algo em comum no passado militar. E dois terços deles tinham mais experiência em artes marciais. Por meio disto, você aprende a concentração e disciplina. Muitos não acreditam que merecem estar onde querem. Eu os convenço com exercícios do porquê eles pertencem àquele lugar. Muitas pessoas vivem com o dinheiro que fizeram acreditando que foi um acidente. Alguns dias atrás falei com um superstar que ganhou 100 milhões recentemente. E ele me disse, acho que nunca teria a mesma sorte. E disse, claro que você pode fazer esse dinheiro chegar até você novamente. Há muitas coisas que você pode tentar. Eu disse que teria tentado mais 10 mil vezes. Eu poderia contratar um engenheiro para fazer isso, mas quero ser capaz de dizer que ninguém tentou tantas vezes quanto eu. Talvez meus primeiros 100 milhões poderiam ter sido sorte. Mas ainda assim eu poderia escrever um livro de fracassos porque tentei muitas coisas diferentes. O fracasso é apenas um teste. E uma das razões pelas quais tenho tido tanto sucesso em gerar patrimônio e valor para meus filhos de todas as idades é porque eu os convenço de que não há problema em cometer erros. Seus pais já lhe disseram que você pode ser o que você quiser, mas você não pode ser. Se quiser ser um cavalo, isso é inviável. Você não pode falar de uma suposição. O que eu digo é que você pode fazer o que quiser, mas você deve ser apaixonado. Porque isso vai eliminar a maior parte das dificuldades e infelizmente a maioria das pessoas não segue seus sonhos. Há uma música que diz que você não pode realizar seus sonhos se você não tiver um. Eu digo minhas afirmações e objetivos todas as noites. E sei que é muito difícil ter um alto desempenho. 74% das pessoas odeiam seu trabalho na América. Não há muita diferença quando você vem para a Europa. A maioria deles não gosta do que faz. Porque o faz sem um objetivo. Eles só foram com a corrente. Vagaram sem rumo e de repente acharam uma vaga e a pegaram porque tem que ir trabalhar. É quando trabalhar torna-se uma tarefa. Não é divertido. Então você se convence de que apenas uma pequena parte das pessoas gostam do que faz na vida. Isso é incrível se você pensar a respeito. Então me senti abençoado em saber o que estava fazendo. É como um jovem que estuda medicina e sabe que quer ser médico, sabe para onde irá. Eu lembro que tive uma visão muito clara de querer ser governador da Califórnia. Este é o mais longe que eu cheguei porque não nasci neste país, então não posso me candidatar à presidência. Então quis ser o governador do quinto maior estado. Devo dizer o maior estado do mundo economicamente falando e para mim foi o maior título político que eu poderia conquistar. Mesmo as pessoas me dizendo que devia lutar por algo muito menor, eu nunca dei ouvidos. Eu disse sim para a política. E alguns meses depois, governei a Califórnia. Isso aconteceu porque eu tive uma visão muito clara do que eu faria com aquele grande estado. Então a regra número um é, tenha uma visão clara. A regra número dois é não dê ouvidos aos detratores. Eu fiz tudo isso apesar de escutar da boca do povo que isso era impossível, que não podia ser feito. Isso era exatamente o que eu estava ouvindo. É claro que eu mostrei a eles que tudo o que eu queria fazer poderia ser feito. Quando alguém me dizia que algo não poderia ser feito, eu escutava que poderia. Quando eles diziam não, eu ouvia sim. Se eles falassem que era impossível, eu escutava, é possível. Acredito piamente no que Nelson Mandela dizia. Tudo é sempre impossível. Até que alguém o faça. Eu serei aquele que me dirão, isso que você vai fazer é impossível. E eu vou mostrar a eles que, mesmo que ninguém tenha feito isso antes, eu vou fazer e vai ser perfeito. Eu vou fazer e não vou ouvir os detratores. O sucesso significa algo diferente para cada pessoa. Para alguns, sucessos são conquistas financeiras. Tornar-se um milionário, por exemplo. Para os outros pode ser um elogio. Para os atletas pode significar campeonatos de troféus ou medalhas. Para outros sucessos pode significar simplesmente alcançar um estado de bem-estar, saúde, felicidade ou o que quer que isso signifique. Anote estes 10 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas que se aplicam a qualquer área e significado de sucesso. Número 1. Defina seus objetivos. Talvez você nunca encontre uma pessoa bem-sucedida por não definir metas. Se você ignorar para onde está indo, acabará em um lugar onde não pensava chegar. Estabelecer metas deveria ser a principal prioridade de qualquer pessoa que está em busca de sucesso. Defina exatamente o que você deseja. Objetivo final. Identifique exatamente o que é necessário para chegar lá. Mini-objetivos. Isso garantirá o porquê, sua razão para fazer e o que você tem que fazer para ser mais forte. Quando você se depara com obstáculos ao longo do caminho, quando as coisas dão errado como sempre acontecem, você terá a força e o propósito de seguir em frente. Número 2. Assumir a responsabilidade por sua vida. Outra chave de todas as pessoas de sucesso é que elas assumem total responsabilidade pelos sucessos ou fracassos em suas vidas. Ao contrário da maioria destas pessoas, nunca agem como vítimas. Se algo não funcionar, elas não culpam os outros. Elas aprendem a lição e buscam outra maneira de não errar, para que assim possa avançar. Sua energia deve ser sempre gasta com o presente e deve estar sempre planejando o futuro. Seu pensamento deve ser sempre, como posso fazer funcionar e o que posso aprender com isso. Nunca viva no passado ou dê desculpas do porquê você não está onde deveria estar. Lembre-se de que todos nós sofremos recaídas. Podemos culpar os outros pelas circunstâncias como podemos nos concentrar em seguir em frente e criar um futuro melhor. Não importa o que aconteça, você decide o que fazer. Disciplina é uma parte importante de cada pessoa de sucesso e pode ser desenvolvida com uso consciente. Qualquer um que trabalhe em casa ou sem supervisão sabe a importância da autodisciplina. Quando você está assim, você terá a opção de escolher entre pesquisar e assistir vídeos no YouTube ou fazer algo que será benéfico para o seu futuro. É mais fácil ter disciplina se você tem objetivos claros e um propósito, algo que é muito mais importante do que distrações sem sentido. Número 4. Obcecado com o autodesenvolvimento. Você não pode dizer que teve sucesso se desistiu de trabalhar em si mesmo. Isso não significa que nunca é satisfeito. Você só tem que entender que faz parte da natureza humana querer crescer e aprender coisas novas. Se abra para fazê-lo e desenvolva sua mente através de mentores, de audiolivros. Quanto mais você aprende, mais você ganha financeiramente e espiritualmente. Número 5. Você deve ler muito. Ler é um hobby comum de muitas pessoas de sucesso. A maioria das pessoas nos dias de hoje não conseguem ficar dois minutos sozinhos sem ficar entediado. E quando esse sentimento vem à tona, pegam o celular para escrever nas redes sociais. Talvez seja por isso que fica entediado. Por outro lado, pessoas de sucesso ficam felizes em estar sozinhas, tendo a oportunidade silenciosa para ler ou ouvir algo que irá beneficiar a sua mente e o futuro. Se você não for um leitor, experimente os audiolivros. Você pode ouvi-los no seu carro, na academia ou enquanto toma banho. Use o tempo que você normalmente desperdiça e use para adquirir novas habilidades e forças. Número 6. Administre bem o seu tempo. A administração do tempo é essencial para o sucesso. Aqueles que não têm sucesso geralmente ficam estressados e deprimidos quando têm muitas coisas pendentes. Pessoas de sucesso raramente se sentem sobrecarregadas. Elas priorizam as tarefas que mais lhes interessam e deixam o que é insignificante por último. Saiba que é mais importante fazer as tarefas de maior valor primeiro. Aqueles que são bem-sucedidos planejam com dias, semanas e meses de antecedência. Sabem claramente o que precisarão para completar seu trabalho e alcançar seus objetivos. Número 7. Tome alguns riscos. Se você não comprar uma ficha de rifa, não poderá ganhar o sorteio. Se não correr grandes riscos, não ganhará grandes recompensas. Pessoas de sucesso sabem que haverá momentos em que eles terão que correr riscos para chegar onde querem ir. Muitas vezes, a maioria não assume riscos por medo de falhar. Entretanto, o maior fracasso para pessoas de sucesso seria se arrepender de não ter arriscado. Você quer a vida que anseia? Ou prefere se contentar com aquela que você não quer? Número 8. Continue o mesmo quando fracassar ou cair. Todos nós caímos. Cada pessoa que tenta viver sua vida de sonho sofrerá com o fracasso. Muitos podem até perder tudo e quando isso acontece, a maioria desiste. Os bem-sucedidos nunca desistiram. Eles continuam sabendo que seu caráter é moldado pela adversidade. Sabendo que sua história de sucesso está sendo escrita a cada momento e será especialmente bom, quando no fim, terão uma história de como superaram. Número 9. Procurando uma maneira de ganhar. As pessoas de sucesso procuram a forma e o objetivo. Eles aceitam tudo o que a vida lhes oferece e lidam com isso procurando uma forma de vencer, fazendo o que for necessário. Mentalmente, eles têm a confiança de saber que, aconteça o que acontecer, eles darão tudo por tudo e encontram uma maneira de ganhar. Número 10. Faça o que você ama. Se você não faz o que ama, não pode se considerar bem-sucedido. Gastar a maior parte de suas horas de trabalho, também conhecido como a maior parte da sua vida, fazendo as coisas que você odeia por dinheiro, não é uma vida de sucesso. É uma tortura para a alma. Se você precisa sofrer fazendo algo que você não quer para chegar à vida que você ama, faça. Mas não perca de vista o seu propósito final. Encontre um propósito em sua vida. Pense em tudo que você ama fazer mais do que qualquer coisa no mundo. Em seguida, pense em como você pode transformar suas paixões em lucro, fazendo o que você ama todos os dias. Mesmo quando receber um pequeno salário, valerá a pena fazer o que você ama todos os dias e você nunca trabalhará outro dia em sua vida. Agora sobre imaginação. Imagine-se podendo acordar a hora que bem desejar. Poder ir em qualquer restaurante sem se preocupar com o preço do cardápio ou até mesmo proporcionar toda aquela vida que sua família realmente merece. Isso tudo se torna possível quando você empreende. Neste canal estimulamos o ato de empreender. Acreditamos fielmente que este é o melhor caminho para as suas realizações pessoais e profissionais. Por conta disso, sempre deixamos no primeiro comentário fixado, te ensinando tudo sobre um novo modelo de negócio que tem feito milionários aos montes nos últimos anos. Uma ótima oportunidade para quem deseja começar a empreender. Clique no link do primeiro comentário fixado. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até a próxima. Crise econômica que o país atravessa. Atenção, parece que vai longe atualmente. Mais de 11 milhões de pessoas estão desempregadas. 11 milhões e 600 mil brasileiros terminaram o ano passado desempregados, segundo o IBGE. E tem gente aproveitando a crise para ganhar dinheiro na internet. E ganha um dinheiro até 15 mil reais. Trabalhar em casa e ser dono do próprio negócio. Estima-se que a web movimente no país algo em torno de 50 bilhões de reais por ano.